Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de recriação da professora Day. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade no vídeo anterior, que é o tema circo. Você aí assistiu o vídeo anterior? Não, corre lá que dá tempo de assistir e volta aqui que a gente vai continuar falando sobre o tema circo. Lá eu falei sobre o dia do circo, que é comemorado dia 27 de março e o porquê? Vai lá que você vai descobrir. E aqui eu quero saber de vocês, aí em casa, se vocês sabem da origem do circo. Onde que você originou o circo? Não sabe? Então vem comigo que eu vou explicar de uma forma rápida aí para vocês. A origem do circo se deu lá na Inglaterra. Você sabia disso? Isso mesmo, lá na Europa. E o responsável por isso foi um ex-militar chamado Philip Astley. É! E lá aconteciam espetáculos de malabaristas e acrobacias. E depois, aí foi se expandindo aí pela Europa. E com essa expansão deu origem às variadas apresentações de acordo com a cultura de cada povo. Então, tinha a luta greco-romana, né? Porque já existiam alguns espetáculos na Grécia, na Roma. Então, isso foi implantado dentro do circo. Houve uma atualização, né? Desde lá do século XVIII até hoje, houve uma atualização nas apresentações aí circenses de arte, né? Porque hoje, por exemplo, temos aí algumas proibições de animaizinhos. Então, assim, de acordo com a cultura, de acordo com as leis, de acordo com, né, as atualizações, algumas coisas foram mudando. Mas as apresentações mesmo remetem bastante à cultura mais antiga, não é mesmo? E com essas curiosidades aí sobre o circo, né, que você aprendeu aqui junto com a professora Day, eu já espero que você deixe sua curtida aqui nesse vídeo, que você assista até o final. porque agora chegou a hora de brincar. É a hora mais divertida do vídeo, não é mesmo? Vamos, então, fazer hoje um pouquinho de acrobacias, malabares. Vamos fazer um pouquinho de equilíbrio, pessoal. A gente vai trabalhar o equilíbrio. E eu espero que vocês aí gostem, participem em casa, arrastam o sofá, chamam a papai, chamam a mamãe, chamam quem está em casa com você para participar dessa brincadeira. Lembrando, pessoal, adapta aos materiais que você tem aí, adapta ao espaço, à sala, à garagem, quarto, qualquer espaço que você tenha, mas não deixe de fazer. É muito importante que você faça, brinque, aprenda e se divirta, tá bom? Então vamos lá, que a professora Day agora vai explicar a brincadeira, vai fazer para vocês, mostrar como é divertido e quero que vocês façam aí na casa de vocês. Vamos aprender? Então vem comigo, eu vou utilizar um bastão, tá? Um cabo desse que você tem aí e vou utilizar dois bambolês. Se você não tem dois bambolês, utiliza saco plástico, utiliza argola feita de papel, sabe? Eu já ensinei algumas brincadeiras. Você enrola o papel, fecha ele com uma fita e você faz as argolinhas menores. Você pode utilizar aí a criatividade, tá bom? E você pode ter qualquer corda aí na tua casa, linha, barbante ou até mesmo a linha do chão, tá bom? O importante é que você não faça de qualquer jeito, viu? Que você ande em cima da corda porque a gente vai tratar de trabalhar aí nosso equilíbrio. Então é importante que você faça adequadamente. Se fizer de qualquer jeito, não vai dar certo. Tem que fazer bem feito, tá bom? Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. E aí 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 E aí, pessoal, esse foi o espetáculo da professora Daya. Vocês gostaram? Espero que sim. Se você gostou, curte aqui, comenta o que você achou. Não é tão simples quanto parece, é um pouco difícil, porque necessita de consciência corporal. Eu quero ver vocês um pezinho na frente do outro. Quero que vocês tentam manter a postura, o abdômen, a barriguinha aqui, firme, olhando para frente, olhando menos para o chão possível. Então, isso requer o quê? Treino. Então, quanto mais você treinar aí na sua casa, mais você vai conseguir realizar aí a brincadeira. Mais equilíbrio, coordenação, concentração. Então, exige bastante. Agora, já pensou? Aquele povo que faz isso pendurado lá não sei quantos metros, quanta consciência, quanta coordenação corporal eles têm, quanta força nos músculos. Então, pessoal, essa foi uma maneira de homenagear nossos artistas, as pessoas que trabalham no circo, ao professor de circo também, né? Nossa, um de atividade legal. E essa aqui, na recriação da professora Daya, foi uma forma de homenagear o circo, homenagear aí um colega de trabalho, né? E a professora Daya está aqui ensinando vocês. Então, vão procurar aí e fazer com muito carinho também. E não esqueça de mandar fotos e vídeos para a professora Daya lá no nosso grupo do WhatsApp. O retorno de vocês é importante, as visualizações dos nossos vídeos, pessoal. E se você não está no nosso grupo, pode deixar aqui no comentário o que você achou, alguma foto, algum vídeo, alguma adaptação, alguma dúvida que você tem. Porque a professora Daya está aqui à disposição de todos vocês. Agradeço a todos que estão assistindo as nossas aulas. Não percam, tem muito mais coisa para vocês. Legais e divertidas. Um beijo e até o próximo vídeo.